E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, eu tô aqui com o Win600 rodando o PES 2014, tá? Então eu tô testando aqui o emulador de PS2, que é o PCSX2 e tô fazendo as configurações ainda. Olha, o PES aqui tá rodando legal, embora às vezes tenha alguma travadinha, como vocês estão vendo aqui, tá? Mas é uma questão de configuração, eu preciso tá mexendo nas configurações dele aqui pra melhorar essa emulação. Mas tá super jogável, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum gol. Ó, tá super jogável. Muito dificilmente acontece algum travamento. Como eu falei pra vocês, eu ainda tô fazendo alguns testes, principalmente com os renderizadores. Aqui eu tô usando o DirectX, mas eu também testei com o OpenGL e esse jogo funcionou legal. Eu já baixei alguns outros jogos pra poder testar aqui também, em breve eu vou tá soltando. E se vocês quiserem, depois eu posso tá passando a configuração que eu tô usando aqui no emulador, tá? O jogo não tá feio, tá legal. Lembrando que essa tela africana aqui, ó, é justamente da minha câmera, tá? E não do aparelho. Outro teste que eu quero fazer também, é rodar ele direto do SSD, pois como vocês estão vendo aqui, ó, eu tô testando, tô jogando ele ligado no HD externo. Esse meu Win600 é a versão mais básica, então se eu ficar enchendo aqui o meu SSD de ROM, eu não consigo instalar nada, né? Também já baixei outros jogos de PC, pra poder testar aqui. Testamos o Sonic Mania, Dragon Ball FighterZ, se você ainda não viu o vídeo, dá uma pesquisada, porque vai ter muito teste aqui ainda, tá? Vou baixar o Dolphin, testar jogos de GameCube e jogos também de Nintendo Wii. Então, durante a semana, fique ligado que vai ter bastante teste ainda. Como eu já disse pra vocês, é interessante estar acompanhando quem tá pensando em comprar essa versão mais básica. Olha, pretendo fazer um vídeo ainda essa semana falando como que tá sendo essa primeira semana com o aparelho ao gol. Vocês estão vendo aqui, ó, dá pra jogar super de boa. Quero baixar o Fifa também. Pelo que eu andei pesquisando, a galera conseguiu rodar o Fifa 17 de PC nele. Só que os Fifas, geralmente, são pesados, né? E eu tô baixando alguns jogos de PC aqui pra testar. Então, resolvi gravar primeiramente... O PES do PS2, que eu sei que é uma curiosidade de vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de PES. Eu mesmo jogava muito isso aqui no PlayStation 2. Era algo que eu queria emular. E não tá ruim. A velocidade dele tá em 100%. Eu acho que se eu mexer com calma aqui, eu consigo até mesmo tirar essas travadinhas que dá de vez em quando. Mas vocês estão acompanhando aqui. Vocês estão vendo, né? Que essas travadinhas que dá é muito dificilmente, ó. Só que eu falei, aconteceu aqui. Na hora que eu tava jogando, antes de gravar... Tinha acontecido no escanteio. Eu quero ver se vai acontecer de novo. No escanteio deu uma travadinha também. Ó, tomei um gol também. Um é um. O analógico aqui embaixo. É algo que realmente não me desce. Eu acho que esse analógico devia estar aqui de cima. Não tá totalmente desconfortável. Não tá ruim até mesmo de gravar aqui, tá? Mas ficaria muito melhor se esse analógico fosse invertido com o D-Pad. Algo que eu queria falar pra vocês em relação já ao aparelho, né? Nesse tempo que eu tô com ele. É que jogos online funcionam super bem. Eu tô jogando bastante multiversos. Até pretendo trazer um vídeo só dele. Eu testei um pouquinho dele no vídeo de unboxing, review de primeiras impressões. Se você ainda não viu, dá uma assistida. Lá eu tava distante. Eu tava aqui, né? Gravando aqui no meu estúdio. Longe do roteador. Mas eu tô jogando ele com o 5G na sala onde fica o roteador. E tá sendo uma experiência muito bacana. Ontem eu joguei bastante à noite. Não tive nenhum tipo de problema. Algo que eu percebi também é que a bateria parece durar mais com a emulação do que com os jogos de PC. Mas ainda quero testar bastante ele aqui pra ter uma certeza antes de falar. Mas como eu falei pra vocês, ainda quero soltar um vídeo lá pro final de semana falando como que tá sendo essa primeira semana com ele. Lembrando que é a versão mais barata, né? A versão que tem um clock um pouquinho mais baixo do processador. E tem também um SSD de 128 que, cara, de verdade, eu me arrependi. Me arrependi de verdade. Porque é muito bacana você começar a baixar as coisas e testar nele. Viu o que roda, o que roda legal. E tudo que eu testei nele aqui, com exceção do Need for Speed Underground 2, que eu não consegui fazer ele funcionar aqui. Tudo deu um jeitinho nas configurações. Tudo. Eu tô jogando também bastante o Just Cause 2. E por que o Need for Speed não tá funcionando? Ele não abre. Eu não atualizei ele ainda pro Windows 11. Já apareceu aqui pra mim atualizar. Mas ainda não me bateu coragem. Até mesmo porque vai me comer 4GB o Windows 11. E eu que já tô sofrendo com o espaço, eu não sei se vale a pena. Eu vou dar uma pesquisada, ver a galera aí que já atualizou, o que que tão achando. Se eu ver que vale a pena, eu vou atualizar. Se não, eu vou deixar no Windows 10 mesmo. Tá funcionando super bem aqui pra mim. Eu pretendo fazer um pendrivezinho de batuceira também, pra poder testar. Mas olha só. Cara, o futebolzinho tá gostosinho aqui, ó. Tá gostosinho. Faz tempo que eu não jogo futebol. Eu tô com o Barcelona jogando contra um time aqui que eu nem sei quem que é. Falei, ó. Vou pegar um time mais desconhecido pra ver se eu ganho, né. Mas tá difícil. Mas não é o jogo não, tá. É eu mesmo que faz tempo que eu não jogo. Tá faltando habilidade aqui. Mas realmente, ó. Do jeito que tá aqui, dá pra eu brincar. Dá pra eu me divertir. Não vi nada assim que me impeça de jogar esse jogo. Às vezes dá essas travadinhas que vocês estão vendo. Que é muito suave, tá. Não é nada que vai atrapalhar a tua jogatina. Não vai atrapalhar a sua brincadeira. E eu vou buscar outras configurações. Lembrando que se vocês quiserem, eu vou fazer a melhor configuração aqui no IN600. De verdade, até então, em relação a desempenho, não tô vendo nada de diferente da versão mais cara. Pode ser impressão minha. E eu vi muita coisa da outra versão. Eu tô conseguindo rodar aqui praticamente tudo que a galera tá rodando. Eu só não testei nada muito pesado ainda, porque eu pretendo fazer os testes mais básicos primeiro. Com emuladores mais... com jogos, né, mais leves primeiro. Pra não ficar instalando, desinstalando. Porque se eu colocar um GTA V aqui, por exemplo, acabou o meu SSD. Né? Essa semana eu quero ver se eu instalo o Fortnite e o Valorant também pra testar. Eu não vi ninguém testando isso aí ainda. O Valorant é um jogo que eu realmente quero jogar. É um jogo que eu acho legal, mas nunca, nunca, nunca joguei. Né? Eu não sei se eu baixo o LOL, pois... Eu acho que não dá certo com esse teclado, com o controle, né? Então eu acho que vai se desperdício de tempo com esse tal LOL aqui. Falgaz também, já vi que roda legal. Vamos ver se eu trago o Falgaz essa semana. Ai, caramba! Eu vou perder pra esse timinho. Ai, merda! Eu sei que esse emulador aqui também, ele tem outras versões. E eu pretendo instalar outras também pra testar. Por isso que eu já tô baixando aqui no... No meu HD externo. Até eu achar a melhor configuração. E quando eu achar essa melhor configuração, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas de cara, vocês tão vendo aí, ó... Quem tá afim de jogar um futebolzinho de PS2, vai conseguir. Vamos ver se eu vou empatar essa bodega. Mas não tá fácil não, hein? Que caramba! Eu vou tomar mais um. Vamos logo. Terminando esse vídeo aqui, eu vou gravar também o Ori. Eu não sei a sequência que eu vou soltar. Provavelmente eu solte esse vídeo primeiro e depois solte o Ori. Mas eu testei também o Yooka-Laylee, que já tá gravado, mas ainda não soltei. E a gente vai testando. É realmente um aparelho muito bacana. E é divertido a gente procurar as coisas pra instalar aqui, tá? É realmente algo muito bacana. Ver funcionar aqui é legal. Eu tô só na caça, lá na Steam, esperando aparecer os jogos que eu gosto. Pra poder comprar. Ai, é a última chance. Eu vou perder pra esse timinho aqui. Caramba, viu? Sai fora, mano. É isso aí, pessoal. Joguei uma partidinha inteira aqui com vocês. Vocês viram que roda bem. Tá? Com essas micro travadinhas de vez em quando, que não vai te atrapalhar. De verdade, tô sendo sincero com vocês. Mas, como eu disse, eu ainda tô em busca de uma melhor configuração. Tá? Pra esse carinha aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu!